Olá, meus amigos do Facebook. Dia 1º de março, prepare-se, vem aí um aumento de 83% na tarifa de energia elétrica aprovada pela ANEL a pedido da Presidência da República. E segundo a justificativa da ANEL, é que a tarifa da energia elétrica na bandeira vermelha, essa que está operando agora no Brasil, está defasada há muitos anos. Como se nós já não estivéssemos pagando a conta muito mais alta, porque a bandeira vermelha começou a operar aí, se eu não me engano, no começo do ano. Já houve um aumento de energia e agora a ANEL autoriza mais 83% no valor da conta de energia elétrica, ou seja, quem paga R$100 por mês vai pagar R$183, sem que você, na verdade, gaste mais por isso. Infelizmente, você está pagando a conta do roubo de tudo que está acontecendo no Brasil, em detrimento de um péssimo governo, um governo incompetente na sua administração, que vem falar de bandeira vermelha, vermelha? Devia estar toda a equipe da Presidente Dilma Rousseff e a própria Presidente devia estar vermelha de vergonha de empurrar mais esta conta para todo cidadão brasileiro pagar. Aqui embaixo, Presidenta, existem pessoas de bem, honestas, que trabalham no seu dia-a-dia e no suor do seu trabalho ganham o seu dinheirinho. E agora, a senhora está aumentando os impostos para pagar o buraco de toda essa roubalheira que está acontecendo na Petrobras, como em outras obras brasileiras inacabadas, aditivadas, muitas vezes superfaturadas, e com conivência de um Congresso Nacional, que na sua maioria, cerca de 70% dos nossos congressistas apoiam ou são coniventes com tudo isso que está acontecendo. Presidente Dilma Rousseff, aqui embaixo é diferente. O povo brasileiro não aguenta mais tanto aumento de impostos e tanta roubalheira nesse país. Se você está me assistindo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, com o máximo de amigos, porque assim nós vamos ganhar força para pressionar o Congresso Nacional, o Judiciário e a Presidência da República para colocar na cadeia as pessoas que estão roubando dinheiro, tanto da Petrobras como de todo o erário público, e que eles sejam forçados a devolver esse dinheiro e que possam cumprir as suas penas. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe e curta esse vídeo o máximo de pessoas que você puder. Se você está indignado como eu, faça isso. No próximo vídeo, eu vou falar para você como você poderá me ajudar compartilhando também e participando de um movimento organizado da sociedade brasileira para pressionar o Congresso Nacional. Um grande abraço, meu nome é Marcos Rondon, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui você acompanha os comentários do Marcos Rondon para todo o Brasil. Um grande abraço e até a próxima postagem.